Vamos agora começar a nossa conversa com essas figuras simpáticas que aqui nos visitam. Dona Cléia Dota Pereira, presidente do Lar da Providência. Bom dia, minha querida. Que prazer revê-la. Bom dia, Tati. Prazer é meu. Bom dia, ouvinte da Panorama. Dona Cléia, vencedora da medalha de Didi Pereira, mas vamos falar isso daqui a pouquinho. Nós estamos aqui também, vamos falar também das comemorações dos 80 anos do Lar da Providência. E damos boas-vindas à vice-presidente, à Carmen Leonor Carvalho, que era dia. Carmen, bom dia. Um grande prazer em recebê-la. Prazer é meu. Bom dia, Tati. Bom dia, ouvinte da rádio. Bom, eu queria primeiro cumprimentar a Carmen também, porque ela é a mãe do Conrado Navarro, nosso colunista. Nosso gênio, nosso guru da internet para assuntos financeiros. Que está desaparecido aqui dentro do programa. Já falei, já fiz a queixa, vai levar a palmada em casa. Puxões de orelha. Dona Cléia, aliás, eu vou pedir pra Carmen falar um pouquinho sobre isso, que a dona Cléia, como ela é modesta, ela não vai falar todos sobre a medalha de Didi Pereira que ela está recebendo. Aliás, juntamente, já parabenizo com o meu amigo Virgílio Piotini, não é isso? E com o meu amigo maestro Amaury Vieira, é isso? Olha, que show, hein? E aí, Carmen? Então, você vê bem o naipe, né? Você vê bem a homenagem maior da comunidade itajubense a quem é merecedor. São três pessoas escolhidas que se destacam e a gente tem muito orgulho da dona Cléia estar entre essas três pessoas esse ano. Porque é uma pessoa que está dando uma vida nova ao Lar da Providência. Eu acho que ela caiu ali como um anjo, sabe? Pra fazer com que a gente tenha vontade de continuar e que a gente participe do projeto dela, que realmente tem feito toda a diferença dentro do Lar da Providência. Bom, agora eu vou pedir à dona Cléia, já que você diz que a dona Cléia caiu como um anjo no Lar da Providência. Dona Cléia, agora explica como é que a doutora Carmen foi cair no Lar da Providência também. Eu caí lá... Fala pertinho aqui no microfone, por favor. Otávio, eu fui para o Lar da Providência com a perna quebrada da dor. Eu caí lá por Deus, tá? Isso eu lembro. Você lembra, né? E um dia eu cheguei lá, quando eu vi a doutora Carmen sentada, assim, de costas, lá conversando até com o Dinarte. Aí eu falei assim, meu Deus, mais cobrança pra mim? Aí ela... Vem um advogado chegando e fala, ai Cristo, lá vem bomba. Lá vem bomba pra mim, né? Aí eu conversei com a Carmen, ela falou, eu vim me oferecer pra trabalhar aqui com vocês. Eu sou voluntária e quero trabalhar aqui, fazer, ajudá-la. Foi assim, Carmen, seja bem-vinda. Vem aqui, entra conosco aqui. E aí, doutora Carmen, isso já tem quanto tempo? Olha, isso foi em junho de 2012 e eu não consegui mais sair de lá, de dentro. Ficou presa? Fiquei presa, fiquei assim, arrebatada, né? Por tudo que está acontecendo ali e eu acho que é uma coisa... Eu gostaria, inclusive, de convidar a comunidade que conheça o trabalho, porque eu mesma tinha um certo preconceito. Pôs a tia no lar, pôs a avó. E hoje eu digo tranquilamente que é o melhor lugar pra se deixar uma pessoa, pra uma pessoa que não tem como se manter em casa, é o melhor lugar. Eu queria que toda a comunidade fosse testemunha disso. A gente está de portas abertas. Exatamente. Você entrou, Carmen, num período muito difícil. Foi. Foi um período de transformação. Foi quando a dona Cléia de perna quebrada chegou lá pra ser assim, né? A salva-vida. Quebrou a asa e caiu lá. Mas aí, como é que... Nessa transformação que hoje já está se consolidando, como é que você observou e o que é que hoje o Lar da Providência está precisando? Olha, o Lar da Providência está precisando que a comunidade, a sociedade mantenha esse olhar que ela mantém, que ela já direciona pro lar. Porque a comunidade, a sociedade itajubense, ela é muito interessada, ela nos apoia muito. E a gente... Nós vamos precisar sempre, porque as necessidades são muitas. A gente tem, assim, como prioridade o idoso. É uma coisa interessante, porque mesmo nos piores momentos, eu percebia que o problema era, na parte financeira, administrativa, o carinho com os idosos. Isso nunca mudou. E a dona Cléia conseguiu resgatar essa credibilidade que andava meio em baixa com relação... Muita gente dizia assim, olha, eu não vou ajudar mais porque eu fiquei sabendo que o que eu estou dando não está sendo bem empregado. A dona Cléia conseguiu trazer essas pessoas de volta. Eu acho que esse é o grande mérito dela, sabe? Deu credibilidade. Deu credibilidade. Abriu as portas do lar e hoje a gente está lá recebendo da melhor maneira possível. Agora, precisamos, sim, ainda muito da sociedade, da comunidade. Inclusive, as meninas do telemarketing, eu gostaria de dizer isso, elas têm sido bem recebidas quando elas telefonam pedindo doação. Agora, elas vão começar a campanha do Dia das Mães, porque nós temos muitas idosas mães numa situação assim que nós precisamos acolher, acudir. Então, eu queria pedir para a sociedade que receba o telefonema do Lar da Providência com carinho, porque isso faz muita diferença para nós. E elas também vão fazer uma campanha de porta em porta, que foi iniciativa delas. São três meninas do telemarketing, elas disseram, nós vamos para a rua, nós vamos bater na porta e vamos pedir de porta em porta. Então, eu queria pedir que todo mundo recebesse com carinho e que nos ajudasse, que nos apoiasse. Agora, eu pergunto a você, nesse momento, doutora Carmen, se essas meninas, elas vão bater de porta em porta. Elas vão com alguma identificação, alguma camiseta, como é que elas vão, porque sabe que nesses tempos, né? Elas vão com identificação. As pessoas ficam preocupadas em abrir até portão. Não, elas vão com identificação, elas vão com camiseta e elas não vão pedir dinheiro de porta em porta. Elas vão pedir para as pessoas se credenciarem. Então, elas vão sair dali com um cartão, uma ficha de identificação. Ninguém vai precisar dar o dinheiro na hora, porque nem sempre a pessoa tem condição disso. Então, a pessoa vai dizer assim, olha, eu posso fazer uma colaboração mensal de 10 reais, seja o que for, 5 reais. Ou então, a pessoa fala, eu vou fazer uma colaboração semestral de tanto, eu vou fazer anual. Enfim, elas não vão levar dinheiro naquele momento. Ninguém receba ninguém em nome do Asilo dos Velhos, o Lar da Providência, pedindo dinheiro. Não é essa a intenção. Perfeito. Então, está esse alerta da doutora Carmen, é importante. Não entregue dinheiro para ninguém que use o nome do Lar da Providência. Exatamente. Quando as pessoas forem receber, nós temos os cobradores, as pessoas que vão nas casas, também vamos dar a opção de fazer depósito bancário, mas se for para receber, a pessoa vai com o recibo do Lar da Providência. Perfeito. Então, não é para ninguém dar o dinheiro na hora, não. É para apenas se inscrever e falar, bom, eu estou disposta, eu tenho condição de fazer isso. E é só isso que a gente vai pedir. Que receba com carinho. Essa já é uma parte da campanha. Essa já é uma parte da campanha. E o que mais temos? Bom, aí nós temos agora a comemoração dos 80 anos do Lar da Providência e nós estamos assim, muito empenhados em divulgar mais o nosso trabalho. Eu tenho aqui a programação. Pois não. Eu tenho uma programação aqui, nós vamos ter missas, todas as quartas-feiras nós temos missas às 15 horas. Isso já começou? Isso sempre foi. Todo mundo está convidado, quem quiser participar para ir conosco, nós estamos lá aguardando. Nós vamos ter uma ida aparecida no dia 14 de maio. Nós vamos ter no dia 17 um desfile, nós vamos fazer um desfile na Rua Nova, sabe, com os idosos. E a Dona Cleia vai divulgar melhor a nossa programação. Por enquanto, deixa eu passar a palavra para ela, para ela fazer a divulgação. Eu vou falar do... Senão ela fica ansiosa. Ela fica ansiosa. Desfile do dia 17, Otávio. Você na Rua Nova, às 10 horas da manhã, com a participação da banda marcial Padre Laureano da cidade de Piranguçu. A banda que se apresenta em vários festivais de bandas por todo o Brasil. Sobre a regência do maestro Paulo Dota, que é meu filho. Ah, eu já ia perguntar, como é que conseguiu essa banda de Piranguçu? Ah, então tá aí. 48 jovens de 3 anos a 23. Isso é dia 17 agora? Agora, dia de maio. Beleza. Às 10 horas da manhã, na Rua Nova. Na Rua Nova. Dia 17, que dia, doutora Carla? Sábado. Sábado. Vai para a Rua Nova, para o desfile. Que hora vai ser esse desfile? Às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Pô, beleza. Vai ser bonito, viu? A diretoria vai toda desfilar também, com a camiseta, mãos que acolhem. Muito legal. Isso é dia 17. O que mais? Bom, dia 21, a missa. A missa com o padre Donizete. Dia 23, vai ter outra missa com o coral da Catarina. E domingo, domingo é o almoço. Dia 28, a missa dos 80 anos, celebrada pelo bispo Dom Ricardo. Perfeito. Vai ser muito bonita, acho que vai ter a bênção do São José. A missa vai ser aonde? Está na capela do Asilo mesmo. Ah, vai ser lá. Está lá mesmo. Perfeito. E vai ter também a bênção do São José, que eu quero colocar uma imagem de um metro e meio de imagem lá na porta da igreja, sabe? E sábado, o almoço em Silvianópolis, bairro dos Afonsos. Nós vamos fazer um passeio lá. Você falou da ida do Percido Norte? Falei dia 14, né? Dia 14, nós vamos ao Percido Norte. O Expresso São José, que vai doar o ônibus, fornecer o ônibus. Agora, dona Cléia, eu só queria saber mais um detalhe de como é que é essa emoção de receber a medalha. Nos 80 anos, quando o Lar da Providência comemora 80 anos de atividade. E a senhora recebendo a medalha de Pereira. Como é que é essa emoção? Olha, é uma emoção tão grande que eu achei que eles foram visitar a do Asilo. Não pensou, quando eles chegaram lá, pensou que fosse cobrança também, não, né? Não, não pensei que fosse cobrança. Achei que eles iam me ajudar até. Aí, quando ele falou, eu falei assim, ah, não. Ele falou assim, não, dona Cléia, só tem que aceitar e vai ser muito bom para o Asilo também. Nós queremos ajudá-la. Eu fiquei muito emocionada, fiquei, senti. Sabe, Otávio, uma coisa interessante que eu notei. O Didi Pereira é filho do Major João Pereira, certo? O Major João Pereira foi o primeiro presidente do Asilo. E o Asilo está fazendo 80 anos. Olha aí, fechou o ciclo. É, e a... como é que chama? A CIEI também está fazendo 89 anos agora. Os dois, pai e filho. Olha que legal. Muito legal. Não é parênteseu que a senhora também é a Cléia Dota Pereira. Vê lá, hein? Não, não sou a Pereira deles. Eu sou a Pereira pobre. Ó, cá. Bom, então, está aí. Dona Cléia, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. É sempre um prazer esse exemplo que a senhora dá de vitalidade. Agora, doutora Carmen, tem um baile no mês de junho. Eu quero aproveitar, inclusive, para agradecer todo o patrocínio que a gente está tendo, toda a ajuda. Essas camisetas, quem está patrocinando é a Unimed, está doando para a gente. Isso é muito importante. E quero agradecer, esse baile vai ser no Espaço Fizarte. Ó, cá. Uma parceria com o Celso. E ele, inclusive, ele está se encarregando de tudo. Um presente que ele está dando para o lar, para nós, para a comunidade. Nós vamos ter esse baile com o Beto e banda organizando. Ele vai tocar gratuitamente para a gente. Ele está conseguindo outras bandas, outras promoções. Então, é uma coisa, assim, que nós queremos contar com todo mundo nesse Espaço Fizarte, que é maravilhoso o lugar. E no mês de junho vai ser divulgado melhor, mais perto. Mas é para comemorarmos os 80 anos. Então, não tem o dia certo ainda. Ainda não, porque nós vamos ter a Copa do Mundo. Isso aí está meio complicado. Ah, verdade, verdade, verdade. Então, o Celso pediu para aguardar um pouco. Mas, sim, ele mesmo ofereceu para fazer a propaganda. Enfim, eu acho que vai ser um sucesso. Ficamos todos na expectativa desse grande baile. Dona Cleia, mais uma vez, parabéns pela medalha. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço o coração. Mais do que justo. Aliás, no meu ponto de vista, atrasada, mas está valendo ainda, né? Sem dúvida. E a doutora Carmen, parabéns pelo trabalho que tem realizado lá. Essa revolução que vocês estão fazendo no ar, lá da Providência. E um beijo a todas as pessoas que estão lá. Ó, Carme. Muito obrigada, doutor. Conversei aqui com essa figuraça simpaticíssima, doutora Cleia Dota Pereira, que é a presidente do Lar da Providência, não menos simpática, doutora Carmen Leonor Carvalho, que era dia de onde eu descobri, de onde veio a simpatia do meu amigo Conrado Navarro, que é a vice-presidente do Lar da Providência, divulgando os 80 anos do Lar da Providência. do Lar da Providência, divulgando os 80 anos do Lar da Providência. do Lar da Providência, divulgando os 80 anos do Lar da Providência.